E olha, a gente muda de assunto agora pra falar sobre protesto, minha gente, técnicos e auxiliares de enfermagem da Fundação Hospitalar de Saúde e servidores administrativos da saúde estadual. Iniciam hoje uma greve por tempo indeterminado e neste momento está sendo realizado um ato em frente ao Palácio dos Despachos, onde está a nossa Aline Aragão. É com você, Aline, as informações sobre esse protesto e as reivindicações dessa categoria. Por favor. Isso mesmo, Tamires. A gente já vem acompanhando desde o começo do ano as reivindicações dos técnicos, dos servidores da Fundação Hospitalar de Saúde aqui de Sergipe. Hoje, então, eles deflagraram esta greve aí por tempo indeterminado. Um dos motivos, uma das reivindicações é um auxílio, um ticket de alimentação no valor de 600 reais, que de acordo com o sindicato, o governo está descumprindo o acordo. E pra entender mais esse assunto, eu vou conversar com Augusto Couto, que é presidente do Sintasa. Não é só essa questão do ticket, tem muito mais nessa história. Augusto, bom dia. Bom dia, bom dia. Além do mais, a gente está cobrando um acordo coletivo da Fundação Hospitalar. Desde o ano de 2019, nós estamos tentando negociar com a Fundação Hospitalar este acordo coletivo. E dentro do acordo coletivo existe o 600 reais do auxílio de alimentação. Tivemos uma conversa que iniciaríamos este ciclo de alimentação a partir de setembro, mas o documento que nós recebemos por parte da gestão é que irá fazer um estudo financeiro, de impacto financeiro. Então, diante disso, a categoria decidiu fazer igreja por tempo indeterminado. Além disso, não é justo que um servidor da Fundação Hospitalar de Saúde receba 1.045 reais. Servidores estão aí trabalhando, mostrando para que veio, ajudando a população e o governo do estado pouco da importância nesse sentido. Então, esse momento é um movimento de greve. Esperamos sentar com o governo do estado. Existe uma pauta imensa de discussão dentro do acordo coletivo, às 30 horas para todos os servidores. Tem a insalubridade de 40%, que ele não paga a esse servidor de 40% de insalubridade. E, além do mais, uma revisão do nosso plano de carreira. Com a defasagem, praticamente, os servidores ficaram recebendo só 1.045 reais. O senhor trouxe, então, uma pauta extensa, realmente. Mas como é que fica, presidente, a prestação de serviços? Quais serviços ficam suspensos? Como é que fica esse atendimento à população com essa greve na saúde? Nós iremos tirar dentro dos hospitais, 30% irão ficar trabalhando, entendeu? O percentual de 70% nas mobilizações que nós iremos fazer. Mas é um movimento que a gente não queria fazer. Mas o governo impulsionou, fechou as negociações. Então, esperamos que o governo abra e que a gente consiga negociar até segunda-feira ou até mesmo amanhã. Estamos abertos à negociação. Pessoal, Augusto, muito obrigada pelas informações e pela participação. A gente segue acompanhando. Então, aí, é preocupante, né, Tamires? Uma greve de servidores da saúde em um momento delicado como esse que a gente está vivendo. Mas a gente também entende aqui a situação dos servidores e continuamos acompanhando toda essa situação. É com você. Acompanhamos, sim, dando espaço também para o governo do estado possa se pronunciar. Obrigada, Aline.